Fala galera da Guerrero Parts, Leandro, quem vos fala aqui, tudo bem com vocês? Quanto tempo? Então, eu estou passando aqui para anunciar uma nova sessão que a gente tem no site agora, mas antes disso, eu gostaria de já fazer o merchan para quem não fica até o final do vídeo, e eu consigo ver que muitos de vocês não estão ficando. Eu gostaria de falar que nós temos um site onde nós vendemos câmeras e acessórios para GoPro e temos também cursos para GoPro, desde Hero 5 até Hero 11 Black. Então, se você tem uma câmera e está com dificuldade em mexer nela, nós temos um curso ensinando tudo para você, do básico ao avançado. E também temos o site 100% Confiável, onde sou eu que te envio as peças, que nós vendemos diversos acessórios lá. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Qual que é a novidade de hoje? A novidade é que nós estamos abrindo uma aba no site, uma categoria que chama Impressões 3D. Leandro, o que significa isso? Significa que aquela belezinha ali atrás, agora imprime peças para vocês. Além de nós desenharmos as peças, nós imprimimos e entregamos. Leandro, mas o que significa? Significa isso. Uma caixinha que você nunca viu, a gente apelidou de Hard Case, para você colocar a sua câmera e duas baterias, como ela cabe e como está aqui. É um mimo para GoPro, já está disponível lá no site, vou deixar aqui embaixo. E só para você ter noção da qualidade, ela foi impressa em 3D. Aparece sim umas linhas, mas são coisas muito sutis e essa caixinha é um charme. E como eu disse, é um dos produtos que nós estamos fabricando aqui, embalando e entregando aos clientes. Se você tem uma GoPro de 9 até 11, essa caixinha é para você. Sua GoPro merece esse mimo, beleza? Outro acessório muito legal, que tem saído muito aqui, tá? Não vou ficar mostrando todos os acessórios que a gente tem, porque é muita coisa. Então, vou deixar o link que está aqui no site da categoria e desses dois que eu vou mostrar hoje para vocês. Nós temos também esse frame vertical para GoPro. Leandro, por que ele vende tanto? Porque hoje em dia, a gente adora postar os vídeos no formato vertical. Então, é muito legal você já colocar sua câmera no formato aí, já colocar sua câmera na posição que ela vai gravar. Se você tem uma câmera aí, esse frame é de 9 a 11 também, mas nós temos desde 5 até 11, com exceção da 8. Você pode filmar na vertical para postar o conteúdo nos seus stories aí, nos seus Reels da vida, com o vídeo já na proporção de tela enquadrada. Beleza? Essas foram as novidades aí de hoje. Acesse o link se você gostou. Tem novidade de impressão 3D, tanto para a GoPro, quanto para a sua casa, para a cozinha. Devagarzinho, nós vamos enchendo a categoria de produtos lá para agradar você ao máximo possível. Então, no site da Gorreiro Parts, agora você tanto consegue comprar um frame desse para a GoPro, como um suporte para colocar a colher para escorrer na sua cozinha. Então, dá uma olhadinha, vou deixar o link aqui embaixo. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário aqui embaixo se você achou essa solução legal ou não. E eu vou ficando por aqui. Meu nome é Leandro e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí